O presidente moçambicano e o líder do principal partido da oposição recensearam-se hoje em Maputo no primeiro dia de registro para as eleições autárquicas de 11 de outubro. Espera-se o registro de quase 10 milhões de eleitores em 65 distritos. O processo democrático significa isso. Estarmos disponíveis para podermos optar, para escolher. E só pode ser possível aquele que se preparou. O líder da RENEMO pediu ainda vigilância e alertou para eventuais tentativas de manipulação do processo eleitoral. Nós temos informação que alguns cidadãos são coazivados para que possam votar mais de uma vez. E o apelo que eu estou a deixar é para que todos nós tenhamos uma consciência que a responsabilidade está em primeiro lugar. Cada cidadão, cada eleitor tem o direito de ter um único cartão. A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique admitiu, entretanto, limitações no recenseamento eleitoral nos pontos afetados pelo terrorismo em Cabo Delgado. Garante que haverá uma segurança reforçada. Por causa da situação de insegurança e para preservarmos as vidas das pessoas, portanto, dos agentes eleitorais, bem como dos eleitores, preferimos colocar os postos de recenseamento exatamente na zona autárquica, porque onde há maior segurança, temos um dispositivo de segurança que vai responder, portanto, a qualquer eventualidade. E, como tal, estamos convictos de que tudo irá correr muito bem. As eleições autárquicas previstas para 11 de outubro serão as sextas em Moçambique desde 1999. O escrutínio está orçado em cerca de 14,8 mil milhões de meticais, ou 205 milhões de euros, e marca o início de um ciclo eleitoral que culmina com eleições gerais em 2024.